Cariane, no último podcast que tu participou no Flow, fui eu que fiz a pergunta sobre o musica natural. Eu vi que isso deu uma baita repercussão na internet. E, cara, foi mal. Eu não queria que isso te causasse nenhum incômodo. Mas, beleza. Eu gostaria de fazer outra pergunta. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de testosterona para performance e estética. Mas isso continua sendo liberado para pessoas trans que fazem transição de gênero. O que vocês acham sobre isso? Hum, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Quer falar sobre isso primeiro, Gil? Tem uma opinião técnica sobre isso? Quer dizer que está proibido para atleta, por exemplo? Tá. Proibido para quem trabalha com performance, né? Não pode estar usando testosterona. Esse é o Conselho de Medicina. Agora, se você está falando de mudança de sexo, aí você pode estar utilizando. De acordo com o Conselho de Medicina. Acho que, assim, quem quer mudar, tem condição de mudar, pode, faça. Só não acho que o Conselho pode permitir ou não, quando você fala do esporte. Até porque você tem um Comitê Olímpico Internacional que trabalha com doping. É o doping que tem que trabalhar em cima de coibir o uso ou não dentro da área esportiva. Agora, o que o Conselho está se referindo é porque existe um uso muito ocasional. E esse uso indiscriminado traz certos colaterais. Então, as pessoas têm que entender que o esteroide anabolizante tem vários colaterais. E as pessoas que são atletas e que se sujeitam a usar os hormônios estão sujeitos, sim, aos colaterais. E o que a gente faz é minimizar com os exames. Mas o Conselho de Medicina acabou que ele proibiu de todas as formas esse uso para a forma estética. Bom, não sou médico, mas usando a lente que eu uso para pensar nesses assuntos aí, eu sou contra essa decisão do Conselho Médico aí. Porque, na minha opinião, ninguém botou uma arma na tua cabeça. Não, e não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E é uma questão de competências. Vamos lá, o CFM não tem competência para proibir algo. Quem proíbe algo é o Ministério da Saúde. Existe um órgão regulador que é a Anvisa. A Anvisa tem... Também não tem que proibir porra nenhuma não, hein? Sim, a Anvisa tem poder para ir lá, olhar para uma categoria e falar assim. Não, não cabe ao CFM isso. Isso é o primeiro fator. Segundo, quando você proíbe o médico, você está empurrando o usuário para o underground. É, tá mesmo? Porque você acha que o usuário vai parar só porque o CFM disse? Você está tirando ele de um profissional que pode regulá-lo através de diagnóstico médico e empurrando ele para onde? Para o underground. Parece óbvio isso. Para o fundo de quintal. Para o hormônio fundo de quintal. Então, aquele cara que quer seja para fins estéticos ou para fins de performance, pegava a prescrição médica e ia comprar o hormônio na farmácia, o médico vai chegar para ele e falar assim, cara, não posso mais fazer essa prescrição para você, estou proibido. Ele vai falar assim, beleza, então deixa eu pegar os contatinhos de WhatsApp. Ele vai comprar o hormônio que é feito no fundo de quintal. Que o risco à saúde dele e o risco de ele se ferrar vai ser muito maior. O CFM simplesmente empurrou o problema da vida dele. Falou assim, ah, isso não é mais problema meu. Vocês que se laçam. Não, mas nunca foi. Esse é o meu ponto. Não é o problema deles mesmo. Pelo menos do jeito que eu enxergo. Não é um problema, assim, o que... Porra, caralho. Que nem o lance de, pô, vai chegar aqui e vai proibir eu de comer peixe. Vai proibir eu de... Vamos lá, para comer peixe é meio idiota. Mas vai proibir eu de usar um remédio para dormir. Sim. Eu sei os efeitos colaterais do remédio para dormir. Inclusive tem remédio para dormir que causam depressão, tá ligado? Mas a contradição está em você, para a estética da pessoa que quer fazer a mudança de sexo, pode. Para outra pessoa que também está buscando estética de performance, não. É isso que é o problema. Eu tenho um amigo meu que é trans, por exemplo. Ele era mulher e hoje se tornou homem. Ele é amigo meu, ele é nosso cinegrafista dos Estados Unidos. Sim, nossa, gente. Cara, o cara é incrível. Steph, um salve para você, cara. Imagina o que seria a vida do Steph se ele não tivesse o hormônio da testosterona. Sim. Ele não ia conseguir ser o transgênero que ele é, ter as condições físicas que ele deseja, barba, músculos, um corpo de um homem que é o que ele deseja. Tudo isso ele tem graças ao hormônio esteroide. Então, o hormônio esteroide, no caso do Steph, é salvador para a sua condição física. Então, tem que exercer. Isso é indiscutível. É indiscutível. Agora, para fins de performance estética, na minha opinião, o CFM tirou o cara do médico com controle, diagnóstico, exame, competência, e empurrou o cara para a informalidade, porque ele não vai fazer o cara desistir. É. É igual o de amor. O cara quer tomar o cara do maconha. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. É igualzinho a maconha. Se você fala, está proibido, o cara vai deixar de tomar maconha porque está proibido? Não vai. Ele só vai procurar outra fonte. E acabou. Então, essa é a minha ideia sobre isso. Eu também pensou... Então, não faz nexo você proibir e deixar o outro solto. Então, assim, tem que deixar os dois soltos. Ele tirou a possibilidade do cara ter saúde. Exato. Cara, então, o meu jeito de enxergar é... Irmão, deixa os outros. É isso. Pelo amor de Deus. Exato. Caralho. Quer fazer a mudança de sexo? Faça. Quer usar a pré-estética? Faça. Porém, faça com segurança. Auxiliado por não profissional. Agora, ele não pode mais. Nem o ideal não seria educar. É que educar dá trabalho, né? Então... Educar o nosso papel. Quantos podcasts nós já fizemos educando as pessoas a parte de hormônio? Muitas pessoas viram e falam assim... Ah, a galera do underground vira e fala assim... Ah, vocês são muito esconde-jogo porque vocês ficam passando pano... Ou falando que usa pouco. Cara, não é passar pano. O nosso papel aqui não é fazer apologia ao hormônio esteroide. Porque isso é uma decisão pessoal que a pessoa tem que tomar. Se eu ficar fazendo... Endeusando o hormônio esteroide... O tamanho da nossa rede social... O tamanho da nossa relevância... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer molecada de 14 anos de idade e achar que esse é o caminho. Eu não posso endeusar isso. Eu tenho que mostrar que o caminho é dieta e treino. Nós nunca tivemos patrocínio de esteroide. Vocês não endeusam isso porque nem é nisso que eles acreditam. Agora, admitir que existe, que é importante em vários casos... E que a gente usa. Sim. E que usa. É uma coisa. Não, é totalmente diferente de endeusar. Exato. Eu nunca disse que eu, como atleta profissional, sou uma pessoa natural. Muito menos o Júlio. Nossa. O que nós tentamos explicar diariamente é... O caminho para a transformação de um corpo é... Dieta, treino e repetição de atos. Repetir aquilo. O seu físico está mudando porque todo dia você vai para a academia. O seu físico está mudando é porque você reeducou a sua dieta. Se você não fizesse isso, não tem hormônio no mundo que ia mudar o teu corpo, cara. É, não existe mágica. Senão não tinha rico gordo. E a nossa campanha é para fazer as pessoas entenderem, por uma vez por todas, que se você não tiver esses três alinhados, o hormônio não vai transformar o seu físico em coisa nenhuma. Isso não existe. Então o problema é que essas pessoas que estão levando também para esse lado é fake net e fazendo apontamento, estão atrelando o sucesso que nós temos totalmente ao uso do hormônio. Lembrando que o Júlio não está falando do Rodrigo, tá? Não é o Rodrigo que está falando. Não, é o Rodrigo. O Rodrigo faz um vídeo... Toda polêmica. O Rodrigo faz um vídeo divertido. Tu viu ele falando do Whindersson. Engraçado. Eu converso com ele. Tu viu o Whindersson. Não é que isso é bom, né? O Whindersson foi lá, treinou, não sei o quê. O papel dele é importante. E aí depois vazou lá uma foto dele com uns cigarros de maconha aqui, não sei o quê. E aí, o que vocês acham? O meu veredito é maconheiro. Eu quei pra caralho. Não é do Igor que a gente está falando, do Rodrigo. Eu falo com o Rodrigo, eu converso com ele, a gente manda o vídeo para ele, a gente comenta sobre vídeo. Nós temos um ótimo relacionamento. Não dá pra dizer que a gente é amigo, porque amigo é uma coisa que convê todo dia, mas nós somos bons colegas. Eu admiro o trabalho dele, ele já disse que admira o meu trabalho, então a gente está bem. Não é essa a questão. A questão, por exemplo, é a galera que às vezes acusa a gente de dizer que nós passamos pano para hormônio. Não, a gente não passa pano. Ah, mas também vocês fazem... A galera dos naturais falam que eu faço apologia ao hormônio. Usam às vezes a minha imagem. Tem um atleta que postou um vídeo meu dizendo que eu estava fazendo apologia. Eu não estava fazendo apologia, eu estava educando. Falar sobre hormônio é importante para educar. Não pode ser proibido dizer. Porque eu estou educando. O cara que quer tomar, ele está curioso. O melhor caminho é eu suprir a curiosidade dele dizendo, você quer tomar? É igual o filho, por exemplo, que você está educando o filho. Você quer tomar? Tá bom. Vai te dar isso aqui de positivo, mas você vai ter que assumir isso aqui. Você está disposto a assumir isso aqui de negativo? Esse é o nosso papel. Aí a galera do underground fala que nós passamos pano. E a galera do natural fala que nós fazemos apologia. Ou seja, a gente está errado dos dois lados. Mas a única verdade é, se você pegar o meu canal, tem vários podcasts que eu fiz com Gabriel Kaminski, que é um gênio da bioquímica. Que eu fiz com Adam Abbas, que é outro gênio da bioquímica. Que eu fiz com Dudu Haluch, que é outro gênio da bioquímica. Que eu fiz com Paulo Muzi, que é um gênio da bioquímica. Profissionais e a gente discutindo abertamente sobre hormônio. Para fazer propaganda? Lógico que não. Eu e o Júlio nunca tivemos na vida um patrocínio de hormônio. E nem vamos ter, se Deus quiser. Não é para fazer apologia, é para educar. Ah, vocês também passam pano porque vocês ficam falando que o hormônio faz mal e vocês tomam. Cara, não é passar pano. É educar. A gente precisa explicar para as pessoas que todo caminho fácil tem um preço a pagar. Performance não tem como correr. Eu sou atleta profissional, o Júlio é atleta profissional. Não dá para correr porque você não se torna uma pessoa competitiva. E eu sinto muito se as pessoas não sabiam disso. Quase todos os esportes olímpicos têm uma penca. A grande maioria é usuária de doping. O que eles fazem é um bom médico do lado para burlar o doping. A gente está lá dentro. A gente conversa com treinadores de todas as áreas, de todos os esportes. É que o fisiculturismo é o esporte que você carrega no corpo. Então está notório ali. Você está carregando no corpo um monte de músculo. Mas o nosso papel dentro dos nossos canais, o papel que nós fazemos dentro do canal Renato Cariani é educar. E a brincadeira que o Rodrigo Góes faz é divertido e educativo. Então a gente não tem nada contra isso. Nunca tivemos. Ah, mas ele tem brigas com o Muzi. E ele é uma outra situação que eu tenho certeza que eles vão se resolver. Mas é o Muzi e ele. A gente aqui tem uma outra concepção. Então não tem nada, absolutamente nada. Pelo contrário, eu converso com o Góes direto. Ou seja, Balestrin Cariani out. Saco shape aí, deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver o confronto aí. Vai, filho. Vamos ver. É agora. Duplo bíceps. Ou esse já teve melhoras? Duplo bíceps. Camiseta do Goiás. Goiás representando. Só o maior que nós temos. A cor tá bacana da camisa. Ó, já vi mudança no Batista, hein? Melhorou. Não melhorou? Melhorou. Levanta aí, Batista. Ele aumentou o peitoral. Olha isso, velho. Olha o que fez com o ombro. Não, não. Tá levantando o ombro. Ó, ó. Melhorou o peitoral. Melhorou o ombro e melhorou o braço. Ó, olha o meu atleta ali. Dá uma olhada. Já deu uma melhorada também, ó. Melhorou, melhorou. Principalmente, sabe o que, Júlio? Postura dele. Postura, o peitinho ali, ó. Já começou. Deu sinal de vida. Deu sinal de vida. Tá vivo, tá vivo, cara. Tá vivo, tá vivo. Tá vivo. Tirei ele da UTI. Tirei ele da UTI já. Tirou da UTI? Tirei da UTI. Da UTI. Falta a floresta aqui, esse buraco negro aí. Tem que... Não, agora a gente vai tirar ele do hospital. Ele saiu da UTI. Que é genética, né? O Batista já começou a desenhar o peito. Não, é. Aí é negromorfo, né, cara? Aí não tem jeito. Quem? Negromorfo. Negromorfo? Negromorfo. E, pô, e raiz, né? De África. De África ainda. O que é isso? Eu sou negro. E quer dizer que a sua genética... A genética... Obrigado, cara. Vai, duplo bíceps, cara. Duplo bíceps, Acriano. Ah, então vai, então vai. Manda aí o double bíceps. Vai. Intima, velho. Intima, Acriano. Aquele olho de mão. Aí, ó. É ao contrário, o braço. É aqui, é assim. Boa. Lembra? Cobra. Lembra o que a gente falou? Meu Deus, que tristeza ver essas versões do double bíceps. Pronto, filho. Põe a camisa. Põe a camisa, vai. Põe a camisa. Deu pra ver essa demanda aí, ó. Senão você vai pegar friagem. Qual o nome daquele jogador de futebol? Italiano? Mbappi? Não. Italiano. O italiano. Faz aqui o mais musculos que você fez. Não, não. O mais musculos que você fez aqui, ó. Isso. Ó. Tem um jogador italiano... Ah, o Balotelli. Balotelli. O Balotelli fez um gol, fez um lance desse. Você é o Balotelli. Guardem essa imagem. Daqui 90 dias ele vai fazer essa mesma pose. Ele vai estar muito parecido com o Balotelli. Até a cara... Sem suco. No juice. Não suco. Olha isso. Eu sinto que... Eu não vi essas marcas aqui. Eu sinto que tá vendo algumas marcas... Genética falada. Você tem genética boa, cara. Genética falada. Você tem genética boa. Foda. O Batista é um cara que se pegasse sério em 2, 3 anos, ele já era um atleta amador. Ouviu se pegar sério. Significa que você não tá pegando sério. Não, não, não. Se porque são 3 anos. Não são 90 dias, tá? É tempo. É uma jornada. É tempo. Não, pior que eu quero... Eu quero, tipo, acabar o desafio. Começar a treinar, tipo... Outro desafio. Pra mim tá sendo uma terapia também. Tá sendo muito bom. Muito bom mesmo. Eu garanto pra vocês que a galera que tá acompanhando aqui o podcast aqui tem total noção do quanto isso é importante pra outros aspectos além da parte estética. Sabe uma coisa que melhora muito? E você vai começar a perceber isso quando você verdadeiramente conseguir encaixar isso na sua rotina? Produtividade. Porque você se torna uma pessoa mais disposta. Além de você dormir melhor, melhorar a qualidade do seu sono, você melhora a qualidade do seu dia, porque você fica uma pessoa mais produtiva. Quanto menor o seu percentual de gordura, dentro de um limite saudável, não um percentual de gordura de um atleta físico turístico, mas quanto menor o seu percentual de gordura, mais ativo você fica. Fica mais transante? Também. Por que vocês só querem saber disso? Por que vocês só querem saber disso? Até porque, vem cá. 38 anos, casada há maior tempão. Essa parada é importante, cara. Mas tá resolvendo também essa parte? O cardio tá melhor, já não são mais 3 minutos. Agora é 2. Já passou um pouquinho. Já passou um pouco? Tem cardio, né? Dá pra chegar no final ali da segunda música, vai. Isso. Caralho. Já é um progresso. Sem colocar a língua pra fora. Não, aí já... Não, colocando pra dentro. É isso. É isso. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. Não, 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 não